Olá amigos, esse canal é onde quadros ao tempo, seu canal de variedade de cultura vintage E para mais um hoje de guia prático do colecionador sem dinheiro Quadro esse onde eu dou dicas baratas para a conservação de seu acervo Eu vou mostrar como é que eu faço para limpar discos de vinil Quero acompanhar? Após a vinheta Comprei alguns discos recentemente Entre eles CLP do Benito de Paula do ano de 1979 Que ele é... Eu não lembro o nome desse disco aqui Se ele não é preciso me perdoar Alguma coisa assim E como vocês podem ver O bichinho está meio sujo Eu ensinei também como fazer uma limpeza leve Só para audição Mas aqui eu vou fazer uma limpeza mais pesada E nós vamos precisar do que? Isso daqui é um pedaço de espuma para limpeza de pintura de carro Isso aqui não risca a pintura É tipo uma esponjinha só que mais macia Tanto que eu cortei ela Isso aqui você acha em mercado E detergente neutro Primeiro passo Eu costumo encharcar a espuma E molhar o disco Com tecido isso Isso é claro Não estou dizendo que é o jeito certo Ou o jeito errado É o jeito que eu faço E sempre deu certo Coloca o detergente neutro Eu já vi gente que lava com algodão Que lava com outras coisas Eu lavo com essa espuminha aqui Porque sempre deu certo Eu não vejo problema em molhar o selo Porque depois vai deixar secar É só você não esfregar também em cima do selo Que você não vai deteriorar ele Só por ele estar molhado Não acontece nada Fez isso bem Agora água corrente Você vem Tira o sabão do disco Das mãos também E Feito isso Você pega na borda E no centro do selo E Põe para escorrer E Deixa escorrendo Quem você só vai repetir Esse processo Com os demais discos Tipo aqui The Fevers 1970 Vamos mostrar o processo Mais uma vez Molha o disco A bucha já está molhada Desliga a torneira Para economizar água Né galera E O selo do disco Também Quando ele está muito ruim Sempre existe A Opção de você Reimprimir ele Vai no Baixa da internet O selo Um site bom para isso Para achar selos É o Discord Baixa o selo Lá Imprime Cola E você ia feliz Até se vocês quiserem Eu posso ensinar Como fazer isso E Vai fazendo isso O bom é ter um escorredor de prato Eu já vi gente que empilha Colocando tipo um algo Um paninho entre eles Mas eu não gosto Já fiz isso e Eu não gostei do resultado Outro disco Que nós vamos Limpar aqui Moacir Silva Porque sua orquestra É tempo de samba Tem isso que aqui é dos anos 50 50, 60 E vamos fazer a mesma coisa Ah porque que eu tenho tanto disco sem capa Porque eu também fuço a sessão de decoração dos sebos Porque lá você acha muita coisa Que eu já salvei de parar em decoração Essas coisas Esses discos que eu estou limpando aqui hoje Todos vieram de lá mesmo E são discos bons E dessa sessão já salvei Mario Zan Já salvei Silveira e Silveirinha Tônico e Tinoco É Vamos ver o que mais Assim de coisa difícil de achar De Olimpics Elvis Presley Bill Halen E você vai fazendo esse processo Até encher o escorredor de louças Vou enxugar as mãos aqui E eu vou seguindo aqui Limpando meus discos E é isso amigos Esse foi o guia prático do colecionador sem dinheiro da semana O vídeo mais curto Mas só ensinando uma técnica que eu uso para limpeza dos meus discos de vinil Espero que tenham gostados Lembrando Se você quer ajudar o canal A trazer mais conteúdo A plataforma Inscreva-se no canal Ative as notificações Marquem todos Assim você pega nossos vídeos quentinhos Quando os mesmos saem do forno Que ajuda a gente pra um caramba Quer conhecer um pouco mais sobre o canal Tem o vídeo que eu lancei dia 31 Onde eu explico bastante coisa sobre ele Gostou do conteúdo aqui, viu? Jóinha Por algum motivo não gostou Acho que não merecemos seu like O YouTube não detém mais a função deslike Mas só clicar em não gostei Ou não clicar em nada Tá tudo tranquilo E é isso amigos Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão da Antiquados ao Tempo Muito obrigado Até a próxima E tchau